Alguém com um poder maior que você já tem Liberdade a correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer E merece o que? Ele não é o Capitão América, o Homem de Ferro e tampouco o Thor Mas esse herói de... O Homem de Ferro e tá ainda E tá ainda E tá ainda Ali parece que é uma tainha Uma tainha Que esticada de baladeiro por causa do erro Quando a idade da loucura chega Já chegou pra mim desde os 12 Esse cenário A Bahia é linda Pois é Parece que a semana acabou Não, sem ficar triste Foi tão rápido essa semana Eu nem senti Eu falo que é Pois é, parece que a semana A semana Pois é, mas o YouPlay não vai terminar só por causa disso Basta você seguir a gente em todas as nossas redes sociais O YouPlay não vai terminar por causa disso A gente vai ficar na programação da Band Com o da Aplica Calma No Masterchef a gente vai estar em todo o mundo Tá muito difícil Pois é, parece que a semana finalmente acabou, Cátia Finalmente não Espanta essa alma penada desse estúdio, senhor Agora vai, hein? Agora vai Nem senti, ela passou muito rápido E você pode Pô, vai de novo Pois é, mas O programa tá acabando, mas você pode seguir a gente Não O YouPlay vai ficando por aqui O programa tá acabando Não é a mesma coisa O programa tá acabando Eu nem percebi essa semana passada, sério Esqueci Pariu Eu não sei o que tá acontecendo Vamos trocar as falas